Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Nada. Só arranho, só. Só brinco. Daqui a pouco fica bom. Eu tenho que começar a jogar mais um pouco, isso é o problema. O problema é conseguir jogar. Nada. É, bomba, show de bola, vamos que vamos. Agora não tem nada customizado ainda dos meus personagens, não sei porquê. Nada. Mas atualizou o jogo. Você já comprou uma vez os negócios? É, eu peguei a... como é que fala? Sem seus pés, mas eu esqueci de customizar, pôr mira, essas coisas, entendeu? Usa a submetralhadeira da Ribana. Não, precisamos encontrar a bomba. Vamos secundária. É, melhor, né? É. Caramba, faz um tempinho que eu não jogo esse jogo, cara. O seu drone achou uma bomba. Achei. Tá em cima? É. Sou bom pra caramba de drone. Aí. Ah, eu tô sem. Ah, eu tô sem. Pronto. Tem câmera. Quem morreu? Não, o Fê, o Fê se gostava aí. Perfeito. Vai, vai, o preso é emprego. Vai, vai, o preso é emprego. Vai ficar só eu de novo? Não, fica não. Eu ainda tô bem. Ali, olha, tá caíbando ali, olha. Ah? Não, não, tem fio de choque. Aquela ali tem fio de choque? Tem, não. Marca ali pra mim. O avelar tá indo junto aqui, levei Tem alguém, tem alguém, tem alguém, ah, câmera Tá varando, tem alguém aqui Granada aparece nele Já saiu Eu consegui colocar Não tem alguém aqui então Granada atordoante neles Aliados eliminaram as forças inimigas Show Foi boa, cara, foi boa Tomei espagado, amigo Tô louco Eu tinha visto ele ali, só que eu falei Eu não vou ir pra frente porque senão eu vou tomar tiro Eu peguei ela, mas eu tô sem Mira Granada de impacto Como é que vai A Scorpion dela é muito boa É Essa pistola ficou meio com mira Ela tem, o recall é pouco Só que como eu não peguei mira ainda, né Então tá meio complicado, mas A pistola já vem com mira Não, mas a arma normal, né Não Não Esse chão não é de nada Quando o chão é de madeira, você escora ele Oi? E taca ela dentro O chão é de madeira, você quebra ele E taca ela Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Quebra madeira, você fala? É Aí fica tudo A ela lá dentro Será que esse daí eu tô ainda meio perdido ainda? Nossa, que loucura onde é que Onde é que Rebrando meus carregadores Mas já? Já Não. Nossa, quase Aqui não tem nada ainda Acho que aqui é melhor pra vocês Caraca velho, tá tenso hein Quem que atirou aí? Tem um aqui, vou dar a volta nele Achei que vai vir aqui ó Aqui ó Onde eu morri? Tem um Vai entrar, vai entrar Ainda está no sofázinho Ah, droga Cara, foi tenso hein, foi tenso Mas você viu? Olha onde é que eu tava velho O cara tava ali só esperando Mas foi boa, foi boa a partida O cara já leva logo ó O item ali que eu queria pegar Eu vou de Ribana de novo Ganada atordoante C4 Claymore Vou usar a Claymore Pra ver se a gente consegue alguma coisa aí Show de bola, tô gostando da partida Tô gostando Precisamos encontrar a bomba O seu drone achou uma bomba O meu drone sempre vai pro lado errado Incrível Olha só Faltam 10 segundos Entra por aqui Vamos lá Ah, já achei onde é que tá O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Eu achei o melhor lugar O cara tá dronando O inimigo do lado de fora, cara Eu sei onde ele tá Ele tá ali em cima Na varandinha Vamos ver É, eu destruí o do parceiro, cara Você derrubou o desativador Ah Foi morto Cadê o cara, velho? Onde é que tava esse cara? Ah, o cara tava na escadinha, mano O cara tava subindo a escadaria Tem esc... Nossa, essa aí foi... Foi brabo, hein Caveira e o... O outro tava vindo ali, ó Não teve nem jeito Isso é louco, mano Usar ela de novo Porque deu sorte, mas A arma dela é bem estável Só que o único problema é que Foi complicado agora Não, eu comprei essa skin ametista feia demais Oi? A skin ametista Qual que você fala, a skin? É Da hora Da hora Vai fazer uma outra mais bonita, né? Que liso Reforçar bem aqui A parede tá reforçada Beleza Se eles forem vir, eles vão vir por aqui Eu acho Opa, não aperta aí botar errado Os inimigos localizaram uma bomba E mataram E Hahaha Aba E ai E ai Valha Só acho que eles vão. Já foi um. Estacionamento é meio raro. Oi? Eita, o negócio está... Tem uma Ashe lá? Aonde? Dentro para o buraco de minhoca. Boa, aí sim. Tem lá, tem lá, tem lá, tem lá. Me pegou pelas costas. Tem dois lá deles. Tem lá, tem lá, tem lá. Toma cuidado. Boa! 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 Beleza! Boa! 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 Ah, pegaram a Ribana, cara. Não? Pegaram? Ah, pegaram a ela. Não, é de defesa. Não, pegaram a ela. Vamos lá. Vamos de mira, então. A mira, eu acho que dá pra gente progredir um pouco melhor, né? Vamos. Tenta a bomba aqui, ó. Aonde? Marca aí, marca aí. Onde tá funcionando? Beleza. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Tentei fora aqui, ó. Não, agora quando os caras passam aqui, você fala barato. Não, não. Não. Não? Coloca a mira aqui. Ah, beleza. Peraí. Vou colocar a força do lado de uma mira. O inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra bater. Comunicado, a força da mira. Comunicado, a força do lado de uma mira. Comunicado, a força do lado de uma mira. Ativada e a porta. Ó, caiu aqui. Caiu aqui, ó. Tem alguém aí? Vixe, tá cheio ali ó Não Sai daí Vai ser bom se o cara aparecer ali Ali né Onde marcaram Toma cuidado O cara com ela ali não tá nem vendo Ah mano, eu ia atirar e o cara entrou na frente mano, levou os dois Eu ia levar, eu ia levar Tava mirado, só que daí o cara entrou na frente mano Ele acabou matando aí os dois cara Que palhaçada velho Nossa Fala na missão, há viagens eliminados Essa daí foi complicada Olha o cara matou você na faca de longe Coisa linda hein Falhamos miseravelmente Não falhamos não porque a gente conseguiu ganhar umas par dela Não ganhamos não? Ganhamos Matamos cara, então até essa não Então valeu pessoal que tá assistindo